Se liga nesses efeitos de texto no Canva. Sabia que você consegue criá-los de forma bem rápida e prática e sem precisar criar do zero? Eu vou te mostrar isso agora. Então aqui na página inicial do Canva, aqui na barra lateral esquerda de ferramentas, você vai clicar aqui no ícone de aplicativos. Aqui nesse campo de busca, você vai pesquisar pelo novo aplicativo chamado TextMaker. Então esse primeiro é o novo aplicativo que a gente vai usar para criar vários estilos de texto já prontos. Vou clicar aqui nele. Aqui vão ter algumas informações sobre o aplicativo, mostrando alguns estilos de texto que você pode criar. Você vai clicar aqui embaixo em criar um novo design. Eu vou clicar aqui em tamanho personalizado e vou definir aqui as dimensões de 1080x1080. Agora é só clicar aqui em criar um novo design e o aplicativo já vai abrir automaticamente em uma nova página. Então esse é o layout do aplicativo e ele funciona de uma maneira bem simples. Aqui nesse campo é onde você vai editar o seu texto. Logo abaixo é onde você vai selecionar a fonte do seu texto aí também. Você também pode centralizar o seu texto à esquerda, à direita ou deixar ele centralizado. E você pode regular a distância entre as linhas e também entre as letras do texto. E aqui por último vão ter todos os estilos de texto que você pode criar com apenas um clique. Então é só você clicar aqui em ver tudo. E aqui vão ter vários estilos de texto já prontos para você clicar e editar. Inclusive os textos estão separados aqui por categorias. Então aqui tem a categoria de 3D, por exemplo, onde tem vários estilos aqui de texto. Tem a categoria Gold também, que são os textos dourados aqui que você pode simplesmente clicar e já editar. Enfim, tem vários estilos aqui de texto. Eu vou selecionar dois para a gente editar aqui, para esse vídeo não ficar tão longo. Então aqui em 3D eu vou selecionar esse estilo de texto aqui, metálico. É só clicar nele aqui. E aqui eu vou editar o meu texto. Então aqui eu já editei o meu texto. Se eu quiser eu posso mudar a cor, clicando aqui nessa opção. Nesse caso eu vou deixar aqui nessas cores mesmo. Mas você pode configurar da forma que você quiser aí, beleza? Vou voltar aqui em tipografia. E você pode fazer aí também as outras configurações, como eu disse no início. Você pode selecionar a fonte, centralizar o seu texto. E ajustar o espaçamento entre as linhas e também entre as letras. Eu vou querer o meu texto desse jeito aqui mesmo. Então depois de configurar o texto, é só clicar aqui em adicionar ao design. Eu vou apenas adicionar um gradiente aqui no background para destacar ainda mais esse texto. Então olha só, adicionei uma cor no background aqui em ingrediente, de acordo com as cores aqui do texto. E deu um destaque bem maior. Eu vou criar aqui mais um estilo de texto. Então vou adicionar aqui uma página. Vou excluir aqui esse background. Aqui em efeitos eu vou clicar em ver tudo. Eu vou criar um texto aqui no estilo retrô. Então aqui na categoria retrô, eu vou usar aqui esse texto. É só clicar nele aqui. Aqui eu vou editar o texto. Eu vou deixar o texto aqui nessas cores mesmo. Não vou alterar nenhuma outra configuração desse texto. Então é só clicar aqui em adicionar ao design. E novamente eu vou adicionar um gradiente no background, de acordo com as cores aqui do texto, para dar um destaque. E mais uma vez, nós criamos aqui um texto no estilo retrô, bem simples, com apenas alguns cliques, usando aqui esse novo aplicativo. Lembrando que aqui nas configurações de texto, se você clicar aqui nos efeitos, se você clicar em ver tudo, e nessa primeira opção em efeitos, você clicar em ver tudo novamente, aqui vão ter todos os estilos de texto para você simplesmente clicar e editar. Então é isso, esse é o TextMaker, um novo aplicativo para você criar textos personalizados aqui no Canva. Espero de coração que esse vídeo seja útil para você. Se foi útil, deixa aquele feedback aqui para me saber, beleza? E também não deixe de se inscrever no canal para você receber todas as novidades. Então até o próximo vídeo, um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho